Cuidado pra não machucar, mesmo quando agarrar um ao outro, que for pro chão, vai devagar pra não poder quebrar o pau que vocês vavam lá embaixo. Cuidado, vocês são pesados demais. Preto! Eu acho que ninguém vai torcer pra você não, gente. Quem tá torcendo pra ele, levanta a mão! Só tem as meninas dele! Então nós vamos trazer a jovem lutadora, a Érica, que vai enfrentar o Preto. Érica! É a Érica! Dona Érica! Vem agora, vem agora, agora não tem piada. Agora é sério! É sério! Já avisei pra ele. É só derrubar e segurar. Não machuca não, não soco nem pontapés, entendeu? Aquele lutador que... Fica aí, é. Aquele lutador que derrubar o outro, e o juiz abrir pontapés, de 1 a 5, quem tiver por cima ganha, quem tiver por baixo perde. Um assalto só? Um só, Érica. Um só, né? Quem ganhar, ganhou. Ah, um, três. Três assaltos? Três assaltos? Você vai ter a chance com ele? Ah, então vamos lá, então. Vamos lá, então. Três assaltos. Quem ganhar dois dos três assaltos é o vencedor do combate. Então vai começar a luta. Vai começar a luta. É como no judô, né, gente? Todo mundo conhece, né? Não vale estômago nem pontapés. Só derrubar e segurar, eu tô achando que o preço vai apanhar, mesmo porque a torcida não tá do lado dele. Não, eu vou ficar aqui. Ô, Tante Stéfano, vai. Fica lá. É você aí. Me escuta. Me escuta, você fica lá. Dá o pirulito aí pra bem nos segurar. Pronto, juiz. O Tante Stéfano, o juiz mais honesto do mundo. Atenção. Pode começar. Ah, uma mulher tigre vai pra cima dele e vai no palco que tá balançando. Esse trem vai ganhar rápido. Agora, mulher tigre, pega ele. Ih, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E agora, quem derruba quem? Os dois são fortes. Os dois são fortes. Ela tentou. Tio, amor. Um, dois, três. Passou. Passou pra Érica. A Érica venceu o primeiro assalto. O preto. O preto. Levanta, rapaz. Ele tá fingindo. Ah, tá vendo? O Jaquinha, ele tá fingindo. Levanta. Calma, calma, calma. Descansa, o preto. Descanso. Olha, preto. A mulher tigre conseguiu vencer o primeiro assalto da luta. Se você perder mais um assalto, você perde a luta. Se você pegar esse assalto agora que vai começar, empata. Empata. Será? Será? Vamos lá. Vai pra garra. Porque tem que tentar jogar no chão. Tem que tentar jogar no chão. Tenta cair no meio do ringue, que é mais reforçado. Tenta jogar. Aí, mulher tigre agora. Acaba com ele, mulher tigre. Será? Ele é muito forte também. Eu acho que ele deixou. Tá tentando derrubar. Tá tentando derrubar. Tá com medo do pau. Cai, desculpa. Derrubou. Um, dois, três, quatro, cinco. Salta, preto. Salta, negro. Meu Deus do céu. Olha só. Escorregou. Um a um. Escorregou não. O preto tava brincando. Ele é muito forte. Ele ganhou o segundo assalto. E agora é o seguinte. Quem ganhar esse assalto agora, ganha a luta. Porque empatou. Melhor de três, então é a nega. É a nega. Vamos lá. Nega de três. Ele tava fingindo. Tis tétano. Ele tava fingindo. Ele é mais forte que a mulher. Ele é muito grande. Essa luta não podia estar contestando. Mas é uma mulher tigre. Vai tentar derrubar ele a si mesmo, hein? Vai tentar derrubar ele a si mesmo. Vai tentar derrubar ele a si mesmo. O balão, Lestino. Naquele balão. Cuidado, Magro. Cuidado que ele pode te dar um contra-golpe. Olha, medindo força agora. Medindo força. Ninguém quer cair. Ninguém quer perder. Eu acho que é uma mulher tigre. Vai agora, quer ver? Vamos ver agora. Vamos ver agora. Vai, Lestino. Vai pra cima. Vai pra cima. Derruba. Derruba o negro. Derruba o negro. Derruba. Derruba a si mesmo. Um. Dois. Ó, o peru. Um. Dois. Três. E ela tá pro cima agora. Um. Dois. Três. Ai, meu Deus. Não deixa não. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eita. Não teve jeito. Preto. Não teve jeito. Preto. Olha aí. Vou dar uma salva de palmas pela participação do Preto aqui no nosso espetáculo. Preto. Muito obrigado. Muito obrigado, Preto. Pessoal, assim ficou encerrado o nosso espetáculo. Amanhã, amanhã. Veio o seu, porque é teu último espetáculo, hein? Amanhã é o concurso da força mais bonita e no rádio. Vai ter o final do espetáculo aqui amanhã. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.